Olá pessoal, esse vídeo é diferente do convencional. Eu ia navegando aqui no Facebook e deparei-me com essa notícia. Morre o kudurista na grelha dos Lambas. Deixa-me já adiantar que eu sou fã dos grupos Lambas, né? Eu sou fã do Nagrelha, estou tendo do comboio e eu não estava preparado. Para essa perda no futuro, eu não estou preparado para essa dor no futuro. Os meus sentimentos de pesar a família imutada. Sinceramente, eu espero que essa notícia não corresponda à verdade. Eu vi agora 16 minutos. Espero que essa notícia não corresponda à verdade. Porque o kudurista não está preparado para essa perda. E eu fui mais longe, pesquisei também numa outra página muito conhecida. E a informação é a mesma. Segundo eles, foi confirmado por amigos e familiares próximos, né? Infelizmente, na grelha dos Lambas. Cantou e encantou, né? Infelizmente. Esse dia, todos nós sabemos que vai chegar em... Só não estamos preparados para ele. Sinto muito, eu sinto muito meus sentimentos de pesar a família, a todos os fãs como eu. E eu, em particular, nunca postei vídeos desse tipo. Mas eu senti a necessidade, senti a vontade de partilhar isso com vocês. Mas eu sou fã do na grelha dos Lambas. Eu gosto do futuro. E... É uma grande perda para todos nós, né? Essa informação... Enfim... Não esperava. Não esperava. Eu acompanhei o decorrer, né? Do estado do Nagrelha. E até a informação que eu tive, é que ele já estava a recuperar-se, né? E, de repente, uma informação dessa. Na grelha dos Lambas. É triste eu divulgar esse vídeo. É triste, é triste. Mas... Está aí a informação. Tristeza para o futuro. Tristeza para todas as figuras públicas. Particulares. Na grelha dos Lambas. A família inlutada. Os meus sentimentos de pesar. Estamos tristes. Estamos tristes. Ocimento. Mas... Todos.